Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje viemos para a nossa loucurinha diária Onde eu vou depositar no CSGO.net 500 dólares, o último depósito que eu fiz foi 300 e agora eu vou depositar 500 Por quê? Porque vocês deixaram o like no vídeo, então se vocês querem que eu deposite mais e mais e mais e mais Sempre deixa o likezão e comenta aqui no vídeo, fechou? Quanto mais like e mais comentários tiverem aqui no vídeo, mais eu vou depositar Eu estou aqui no CSGO.net e tenho meu novo cupom promocional, como vocês já sabem, né? O cupom CALVO, C-A-L-V-O, CALVO Te dá 40% de bônus e você ainda participa do sorteio mensal do mês de fevereiro, fechou? Mano, 40% de bônus é bastante coisa Eu vou depositar 500 dólares Por eu utilizar o cupom CALVO, eu vou ter 40%, então vai entrar 700 dólares pra gente brincar aqui hoje E lembrando, se você quiser converter o saldo aqui no CSGO.net pra dólar, é uma dúvida que muita gente tem Saulão, como que o seu site tá em dólar e o meu só tá aparecendo em coins? Porque o site agora tá num novo sistema onde o site é em coins e fica um pouco desagradável A gente abriu uma caixa que a gente não sabe o valor em dólar Então eu criei essa extensão que chama Profit Helper by Salon Nessa extensão de navegador, que você pode instalar no navegador, que você utilizar aí Ele vai converter todo o site em dólar novamente Pra ter uma visualização muito mais fácil e ajudar vocês a profitarem cada vez mais Além disso, essa extensão também mostra os drops laterais dos inscritos que utilizam essa extensão Eu não deixo ativado aqui no vídeo pra não ficar muito poluída a tela, mas se você quiser utilizar E também mostra a chance de profit em cada caixa Por exemplo, a minha caixa aqui, ele mostra aqui que a minha caixa atualmente tá com uma porcentagem de profit de 13% Então é uma forma de te auxiliar na hora da abertura de caixa Pra ter essa extensão no seu navegador, basta você abrir a descrição aqui do vídeo E clicar nesse link aqui, extensão Profit Helper Clicou nesse link, vai abrir a extensão e você adiciona ela no seu navegador Seja Google Chrome, Opera ou qualquer navegador que você use Bom, eu tava explicando pra vocês aqui sobre a extensão e entrou já o saldo aqui, ok? Entrou 695 dólares, porque tem a taxinha da transferência por TRX Mais ou menos 4 dólares que perdeu ali de taxa Mas não tem importância, porque a gente ainda tá 195 dólares acima, velho Vamos começar aqui nos aprimoramentos, guys Ai meu Deus do céu, não sei o que eu tento hoje Tem muita skin muito sensacional pra gente tentar Confesso pra vocês que eu gostaria demais, demais, demais dessa M9 Crimson Web Essa daqui, mano, tá sendo minha meta já há algum tempo Se eu quiser eu até consigo fazer um aprimoramento desse Mas pô, seria um tiro ali, tá ligado? Vamos tentar fazer esse aprimoramento só com uma skin mais barata Só pra gente ver se daria certo ou não Ursos Doppler, 33%, foi Para, 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 ó, a gente teria perdido tudo Ainda bem que a gente não foi o nosso all-in A gente perdeu o primeiro aprimoramento numa Ursos Doppler de 300 dólares Mano, eu vou tentar fazer uma loucurinha aqui Uma Butterfly Autotronica com 0 ponto... Ah, nem tá dando, nem tá dando de tampouro Uma M9, uma M9 Gamma Doppler com 0 ponto 66 Não deu bom também, não Agora vamos partir os aprimoramentos Com uma porcentagem um tanto quanto maior Vamos vir aqui nessa Flip Doppler E vamos meter os 33% Bora lá, Flipzinha Doppler Também deu errado Ô meu Deus, começamos com um azar absoluto Já que a Flipzinha deu errada Vamos nessa M9 Casey Hartnett Com 33% Ok, God, 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 God Fala de maravilha, guys 200 dólares virou 400 A gente depositou 500 E ainda temos 200 de saldo Para vocês verem como que o cupom ajuda demais O cupom calvo fez eu ter 200 dólares a mais de saldo Isso fez com que a gente pudesse perder mais Do que se fosse apenas os 500 dólares Vamos lá já, vamos pegar essa M9 para nós Bom, agora que eu já estou próximo ao meu Profit Agora eu já estou um pouco mais relaxado para meter um pouco louco Eu acho que eu vou nessa Flip Fade com 7% 7% uma Flip Fade Eita Porra, quase Eu não posso sair no prejuízo, né, guys? Eu posso, né? Mano, eu queria bastante mesmo Hum, essa Player 2 também é bem louca, viu? 18% Vou confiar nessa Player 2, hein? Para, 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 para Para, F, F, S Ó, chegou a M9 aqui Vamos ver como que ela está lá dentro do jogo Ela veio pouco usada Vamos só dar uma olhada também Quanto que ela vale na Steam Ó, a mais barata é 2.225 reais 423 dólares Saima um pouquinho no prejuízo Mas vamos ver como que essa faca veio Que pode ser Um mundo muito pequeno de chance Pode ser que ela venha Blue Jam E tenha dado um Profit muito legal para a gente Aqui está a M9 Eita Tá, mano Até que ela veio bonitinha Não vou mentir, não Não vou mentir, não Ela veio bonita A ponta bem azul E o meio dela bem dourado Vamos aceitar essa faca E vamos ver como que ela está Lá dentro do jogo Olha só a facinha dentro do jogo, guys Ela tem sua peculiaridade, hein? Olha que faca mais linda E no backside Ela está praticamente metade dourada E metade azul Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dessa faca Eu, sendo bem sincero Achei um pattern super interessante Sendo muito bem sincero com vocês Eu achei essa faca maravilhosa Mano, eu tenho dinheiro nessa conta Para abrir três caixinhas Existe um mundo que em três caixas Vem uma faca Comprei as três chaves já Vamos lá Fé em Deus Vamos girar a caixa Balança a caixa Balança a caixa Vem faquinha Não veio na primeira Balança a caixa Balança a caixa Vai Na segunda Também não E na terceira Faquinha Na última Olha esse empêzinho Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Utilize o cupom CALVINOCSGO.net Caso você queira Fazer aquele profitezinho bem nice Lembrando Muito cuidado Tem o seu certo risco Vai com calma Não mete o louco Igual só logo É isso, meus lindos Um beijão do solo Para todos vocês E fui Tamo junto Também Até a próxima Até a próxima Transcrição e Legendas por T пальçal E aí Até a próxima Tchau 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 E aí